Alcançamos um objetivo que era enfraquecer as plataformas 99 e Uber. Motoristas abandonam a Uber e migram para aplicativos regionais. Dá uma olhada nesse vídeo para ver o barulho que essa turma fez, que chegou a sair até em matéria no jornal. Então vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e no mês de julho eu já tinha trazido aqui a informação, a notícia de que um grupo de motoristas de saco cheio resolveu promover um blackout nas grandes empresas, desligar os grandes aplicativos e todo mundo migrar para os aplicativos regionais. E eles fizeram um bom trabalho de divulgação, tinha até carro de som na cidade, passando de tempos em tempos avisando motoristas e passageiros, atenção, no mês de agosto nós vamos desligar as grandes plataformas que só exploram os motoristas, que chegam a cobrar até 50% de taxa e nós vamos migrar para os aplicativos regionais. Então se você passageiro quiser continuar a ser atendido, quiser um carro no mês de agosto, é bom você já migrar, já instalar os aplicativos regionais. Então um grupo de motoristas fez todo esse barulho para que no mês de agosto acontecesse um blackout, um apagão nas grandes empresas. E o mês de agosto passou e a pergunta ficou, será que eles conseguiram isso? Será que deu certo esse blackout, esse apagão? E até já quero saber de você, o que você acha? Você acha que funcionou ou não funcionou? Você acredita em uma paralisação de motoristas? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então o mês de agosto passou e eu resolvi ir atrás para descobrir o que aconteceu, se o apagão deu certo ou não deu. E de cara eu já achei notícia na internet. Achei notícia na internet confirmando. Motoristas de Foz abandonaram o Uber e migraram para os aplicativos regionais. E a matéria entrevistou várias pessoas, motoristas, passageiros, trouxe o relato de vários passageiros dizendo, ó, não estamos mais conseguindo carro, está tendo muito cancelamento nos grandes aplicativos, tem gente até que aceita a corrida no grande aplicativo só para negociar, para dizer, ó, migra para o outro que nesse aqui você não vai conseguir. E os motoristas também falando que resolveram fazer essa mudança de chave porque queriam, buscam melhores condições de trabalho, valores mais justos, dignos. Afinal, poxa, o que justifica meio a meio? Você concorda com 50% de taxa de um passageiro pagar R$100 numa corrida e o motorista receber R$51? Ah, mas o motorista ainda ficou com a maioria. Fala sério, né? Você acha isso justo? Eu me desculpa, eu não concordo. Eu, particularmente, não concordo. Fico o pé da vida. Por mais que, ah, em algumas situações a gente até ganha bem. Tem corridas que por mais que o passageiro pague caro, o motorista ainda assim ganha um valor legal em relação ao tempo, ao KM. Mas aí também é abuso com os passageiros. É abuso. Pô, passageiro pagar numa corrida de, sei lá, R$40 KM, pagar R$150 e o motorista ficar com R$75, é um abuso. Eu acho um absurdo. Não concordo, não corroboro com essa política da Uber. Se alguém da Uber estiver ouvindo, ó, não concordo com o que vocês estão fazendo. Estorquindo o dinheiro dos passageiros e pagando mal os motoristas em muitas situações. E aí a galera falou também que os próprios passageiros falaram que perceberam a diferença de atendimento dos motoristas quando eles trabalham nos aplicativos regionais. Que no aplicativo regional, porque o motorista é mais prestativo, até atende um mercado, não se recusa a descer do carro, botar uma mala. Enfim, o cara tem prazer de trabalhar, se sente bem, atender bem os passageiros. E obviamente por quê? Porque ele é reconhecido. Ele ganha por isso. Então os passageiros perceberam as mudanças e os motoristas estão conseguindo fazer essa virada de chave. Pelo menos, segundo a matéria, né? Só que como eu não sou de confiar só em artigo na internet, eu resolvi ir além e fui conversar com o pessoal de Foz do Iguaçu para ver se realmente essa virada de chave aconteceu. E aí eu recebi um vídeo, um relato aqui, do Daniel Ibanez, do grupo Zelo Oficial. E aí olha só o vídeo que ele me mandou. Confere aí comigo. Falando do Blackout, Operação Blackout, Fernando. Nós alcançamos um objetivo que era enfraquecer as plataformas 99 e Uber. Muitos motoristas que fazem parte do nosso grupo, vamos colocar aí 20%, 30% dos motoristas do nosso grupo aderiram a essa operação Blackout, que era desligar a 99 e a Uber no período de 20 dias. Muitos conseguiram, outros não conseguiram. Nós sabíamos que a missão era bem difícil, porque as plataformas Uber e 99 são muito fortes. E as locais, elas estão começando. Algumas estão começando, outras já estão mais instaladas. As plataformas locais que fizeram parte desse Blackout são a Rápido Car, Garupa, Lobo Rotas e 45 Mobilidade Urbana. Eu conversei com algumas plataformas e elas me repassaram alguns dados. E outras ainda não passaram, porque é a hora que é, né? Quase meia-noite, então, horário comercial. Elas trabalham horário comercial. Não me passaram ainda essa informação. Mas eu posso adiantar que a Rápido Car aumentou 280% nas chamadas da sua plataforma. E a 45 aumentou 50% de crescimento num aplicativo e 50% de crescimento no outro. Fora os outros dois ali, são quatro aplicativos regionais brigando ali, disputando espaço na cidade. São cerca de 5 mil motoristas. E esses aplicativos regionais apoiaram a ideia, compraram a ideia do Blackout, apoiaram os motoristas nessa manifestação e isso ajudou bastante. Ajudou bastante. Mas o que realmente fez a diferença e está fazendo a diferença lá em Foz, é a união dos motoristas. É os motoristas entenderem que sem carro, sem viagem. E que o passageiro vai estar aonde o motorista estiver. Prova disso é o passageiro chamar três carros ao mesmo tempo para ver quem chega mais rápido. Porque ele quer um carro logo. Não interessa se é o aplicativo A, B, C, D. O passageiro está pouco se lixando para qual aplicativo. Ele quer o carro, ele quer a viagem. Então, sem carro, sem viagem. Se eu, você, se nós motoristas entendêssemos isso, olha, a história seria bem diferente. E aí, já até pergunto para você, na sua cidade tem aplicativo regional? Tem alguma outra opção que reconheça, que valorize o motorista, que você possa apoiar? Cara, se tiver, chama os caras para conversar, vamos se unir e vamos para cima. Se não tiver, aqui na descrição, contato da Machine, reúne um grupo de motoristas e montem um de vocês. A Machine é uma empresa brasileira que fornece tecnologia para você ter o seu aplicativo de transporte. Não é nada muito caro, não é nada muito absurdo. Aliás, é mais barato do que você imagina. Já clica aqui na descrição, contato da Machine, e chama os caras. Porque, ó, está aí o case de sucesso, as coisas estão acontecendo. Eu já trabalhei em várias cidades do Brasil que os aplicativos regionais dominam, funcionam, e o Uber 99 não existe lá. E os motoristas estão felizes da vida trabalhando e faturando. Então, está aí. A faca e o queijo. O que você vai fazer com isso só depende de você, ok? Gente, grande abraço. Parabéns mais uma vez ao pessoal de Foz do Iguaçu. Se cuidem aí na pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein? a gente se vê no próximo vídeo, né?